E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente com mais um Overwatch 1 Lutem Uou Vamos aqui brincar em ilhos Roubaram uns pontinhos aqui de bobeira De leve, de light Tentar não morrer aqui por enquanto Caramba, pegue lá Ai caramba Caramba Ai caralho, eu preciso de life, preciso de vida Nossa velho Eu tava em cima de mim, velho Caramba, tô concentrado lá no outro bicho Ah, que merda Fodei a fara, velho Nossa velho, na minha cabeça Vambora Só vou deixar isso aqui Ah, aqui é um bom lugar Sem vergonha Já tô de piso aí meu filho Ah, sem vergonha Ai, não, não Sai, sai Nossa velho Que bosta Maldito Ai Ah velho, para Que acertou dois tiros ali Foderosos Que acertou dois tiros ali Isso, velho De novo ali Pega essa fara Maldita, velho Hora de acertar Nossa, que vergonha Ai Ai, sem vergonha Caramba, velho Tem que pegar os do lado de cá, velho Maldito, velho, nossa Boa, 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 boa Segura Segura esse objetivo, velho Boa, rapaz Caramba Tô muito concentrado, velho O cara tá passando Boa Sem vergonha Ai, caramba Nossa, maldita, velho Quase que eu consegui voar Pelo menos eu matei um ladinho lá Sem vergonha, velho Já tava com muito dano, velho Nossa, velho Tava com muito dano Vão lá que dá, hein Vão lá que ele voltou com tudo, hein E lá vamos nós Ficar mais safe aqui um pouquinho Hora de acertar as contas Hora de acertar as contas Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Vem Caramba Não Sem essa Nossa, eu ia ter que correr, velho Caralho Volta aqui Vão lá, vão lá, vão lá Volta lá de novo De novo, é nosso ou é deles? Caramba, velho Maldita Boa Boa, time Caramba Nossa, velho Tô suando aqui Concentração Posso ter concentração Ah, meu Deus do céu Um a zero, velho Vou até tomar uma água Vocês querem água, aí? Nossa, velho Que cuidado, hein Cinco, quatro, três, dois, um Opa, bora lá Bora lá Tô mudando por aqui, né Assim, porque Você sabe, não é só desse Nossa, velho Nossa, velho Rio e dois ali, velho Se eu acerto uma bombada ali Seria, nossa, velho Nossa, velho Se eu acerto uma bombada ali Era um abraço, velho Não vão se livrar de mim Assim tão fácil Não mesmo, velho Passar por aqui Sabia que era bom Eu ter passado por aqui Merda Merda Caramba Caramba Cai, velho Cai, velho Maledita Sacanagem, velho Não devia ter morrido, não Joguei umas bombinhas lá pra dentro De alguma coisa Nós volta Nós volta, meu filho O caçador Vejo uma arma Eu vou te levar Sua feliz Ui Ui De novo, velho Ah Que bosta Morri do mesmo jeito Fiz a mesma coisa Nossa, velho Ai Vão, vão, vão Vão que dá 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 Eles tem só um morto Lá eles tem um morto Aqui também Pelo menos é um tanker deles Aí já é alguma coisa Tá aqui não Vai explodir Vai explodir Explode Desgreta Boa De novo, hein Vão virar de novo Estranho, hein Ai Não deu pra subir Droga Sem vergonha Safadinho Ai Nossa Ai, não vou aguentar ficar aqui não Sabia, velho Estava muito exposto Pronto para liberar o núcleo fundido Vão lá, soldado Me avisa se você já ouviu essa Tá, te aviso Pode deixar Sai fora Nossa, velho Era muita gente, velho Tentou entrar entrando lá Mas Safado atrás de mim, velho Porra Merda Merda Não vão se livrar Não, não, não É melhor livrar de si Estão fácil Não, meu filho Não, fodeu Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Entra aí, entra aí Fodeu Vou dar uma bola assim, não Meu filho Ai Ai Nossa, velho Nossa, quem matou ali, velho Pelo menos eu quebrei o mecha dele Sem vergonha Nossa, velho Só tiro na cara, velho Na face Não Deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Entra, entra Ai Safado Se vergonha Isso, velho Vamo, vamo, vamo Sai fora todo mundo aí, velho Sai fora todo mundo aí, velho Oxi Nossa Boa, velho Boa, caralho Vai querer me matar? É assim mesmo O cara até saiu Externo Uh, bora Que isso Esse bicho tá rápido demais, velho Que isso Tem no meio Galerinha no meio Galerinha no meio Já Galerinha no meio É assim Cai tudo na entradinha aqui pra eles não poderem entrar Alguém entra aqui Ai, caramba, maldita Boa Ai, safada Caramba, tracer do capeta Nossa, velho, é a minha cara, velho Se eu jogo uma bomba ali, eu explodo todo mundo Todo mundo não, né, ela, né Porque o Junker não morre mais com as bombas dele, então Tá, é de boassa Vou spamar aqui mesmo Que eu tô nem, ó, o cara tem umas minhas douradas ali também Ai Sem vergonha Safadinho Tem alguma coisa aqui? Tem não Boa, boa, boa A gente vai conseguir 3x0 essa, hein Ou eles vão virar, será? Ou não? Pode olhar nele, a pô é boa Toma, sem vergonha Toma, sem vergonha Ah, que droga Vai, pode ir à vontade aí, meu filho Pode ir à vontade aí Sai fora Sai fora Esclachar lá na casa do capeta Esclachar lá na casa do capeta Caramba Boa, caraca Vitória, sem vergonha Vergonha Ha, 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 ha Jogada da partida Claro que não foi minha Eu decidi dar 3x0 e ser maldita Deixa eu ver Uai, tá bom demais, velho Apenas que ele me julgou pra fora Não Ah, só isso Ah, vai jogar mais um Ah Que coisa, gente Ah, é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Não se esqueçam de avaliar Se possível, deixe seu comentário aqui Se você quiser ver mais vídeos de Overwatch Se inscreve no canal Pra não perder atualizações Beleza, gente? Valeu, então Falou e Até o próximo vídeo JOOOOOOOP